Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo da tampa do vaso do nosso jogo de banheiro fácil e econômico. Pessoal, esse modelinho é muito, muito fácil mesmo e econômico também. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário eu vou deixar o link tanto do tapete desse mesmo modelo aqui, como também do tapete do pé do vaso que as duas vídeo-aulas já está disponível aqui no nosso canal. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário. Essa tampa do vaso aqui pessoal ficou com o peso de 266 gramas e ficou aqui com o tamanho de 58 cm de comprimento por 45 cm de largura. Eu vou mostrar para vocês como ela ficou aqui a parte da redinha e a nossa redinha aqui da parte de trás da nossa capa ficou assim ficou muito linda. Eu amei confeccionar essa videoaula e agora eu vou passar para vocês a listinha de material que eu utilizei para confeccionar essa peça. E para confeccionar a minha peça eu utilizei os fios os barbantes da crochética na cor cru e na cor laranja cenoura. Os dois é número 6. Utilizei também aqui o verde folha na cor 17 e utilizei o pêssego na cor 35. Esses aqui são os multicores da crochética. Para quem quer adquirir esses mesmos material que eu fiz para fazer aqui as minhas peças, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar três contato da fábrica. São os barbantes comprados diretamente de fábrica. Eles enviam para todo o Brasil e não precisa de CNPJ para vocês comprar diretamente de fábrica. Pessoal, e está rolando três ofertas na fábrica até o dia 24 de 11 de 2022. A primeira oferta, se vocês utilizar o meu cupom, vocês ganham um brinde. Na segunda oferta, para a maioria das regiões, vocês utilizando o meu cupom, vocês ganham aí frete grátis para a maioria das regiões e um super desconto para as outras regiões que não poderem dar o frete grátis. E na terceira oferta, vocês também ganham um brinde. Para vocês conferirem esse vídeo da promoção, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo e também eu vou deixar fixado no primeiro comentário para vocês conferirem. Lembrando que as três ofertas só vai ficar válido até o dia 24 de 11 de 2022. Então, corre lá, dá uma conferidinha e utiliza também o meu cupom para vocês garantirem aí os benefícios das três ofertas. E aqui também, pessoal, eu utilizei uma tesoura para fazer os arremates aqui da minha peça e a agulha que eu confeccionei aqui, ela foi a agulha 3,5 milímetro. E agora que eu passei para vocês todas as informações, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Vamos começar o nosso tapete da tampa do vaso, peguei aqui o meu fio e eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Fiz aqui a laçadinha inicial, agora eu vou subir uma correntinha, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou fazer aqui um total de 21 correntinhas e eu já volto com vocês. Terminei aqui as minhas 21 correntinhas, agora eu vou contar aqui voltando. Uma, duas, três, quatro, vou laçar minha agulha e vou vir na quinta correntinha. Vou deixar quatro correntinhas sem trabalhar, volto na correntinha de número cinco e faço um ponto alto. Próxima correntinha eu faço um ponto alto pra ela. Próxima correntinha um ponto alto. Próxima correntinha um ponto alto. E aqui, pessoal, eu vou preenchendo aqui todo esse espaço aqui de uma correntinha, fazendo um ponto alto para cada correntinha dessa daqui, até chegar aqui no finalzinho. Prontinho, preenchi aqui todo o espaço daquelas correntinhas, fazendo um ponto alto para cada correntinha. E aqui, pessoal, contando com essas quatro correntinhas aqui, eu vou contar com elas, eu fiquei aqui no total de 18 pontos altos. No mesmo lugar, onde eu fiz esse último ponto alto aqui, no mesmo espacinho, eu venho com minha agulha e vou fazer mais seis pontos altos. Já tinha um ponto e vou fazer mais seis, totalizando as sete pontos altos. Vou fazer aqui os seis pontos. Tudo no mesmo espacinho, pessoal. Vou contar aqui junto com vocês, ó, já tinha um ponto alto, que era isso. Então, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos no mesmo lugar. Laço a minha agulha, venho neste ponto aqui da frente, faço um ponto alto pra ele. Próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Nesse ponto da frente, mais um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui, novamente, pessoal, eu vou preenchendo aqui. Onde tiver um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto até chegar nesse ponto aqui. Prontinho, preenchi todo o espaço aqui das correntinhas, fazendo um ponto alto. Onde tinha um ponto alto na carreira anterior. E aqui, pessoal, cheguei no espacinho de quatro correntinhas. Eu vou vir nessa primeira correntinha aqui, e vou fazer um ponto alto. E vou fazer mais cinco pontos altos. Já fiz um, agora eu vou fazer mais cinco no mesmo espacinho. Um. Dois. Três pontos altos. Quatro. E cinco pontos altos. Aqui, eu já tinha feito um, né? Depois que eu terminei aqui a parte lateral, eu fiz um. Aí, depois, fiz mais cinco. Então, no mesmo espacinho, olha, ficou seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tudo no mesmo lugarzinho. Então, aqui, ficou seis pontos altos. Essas correntinhas aqui, pessoal, essas três correntinhas, vai servir de altura de um ponto alto. Então, olha, uma, duas e três. Então, aqui, ficou três correntinhas. Completei aqui os sete pontos altos, contando com essas três correntinhas. Então, igual desse lado, ficou aqui também. Eu vou contar essas três correntinhas como um ponto alto. Então, eu vou contar uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar pra esse ponto alto aqui da frente. Vou vir nesse ponto alto da frente, faço um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Nesse ponto alto da frente, eu faço um ponto alto. Próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E eu vou preencher aqui, fazendo um ponto alto para cada um desses pontos altos, até chegar no primeiro ponto daqueles sete, no primeiro ponto do aumento. Fiz aqui ponto alto em cima de ponto alto e cheguei aqui no primeiro ponto do aumento. Nesse primeiro ponto aqui, que é aqueles sete pontos altos, no primeiro ponto, eu faço dois pontos altos juntos pra ele. Fiz dois pontos altos juntos. No segundo ponto, eu faço mais dois pontos altos juntos. Um, volto no primeiro lugar e faço mais um, completando aqui dois pontos. Nesse ponto alto aqui da frente, eu faço dois pontos altos juntos pra ele também. Um e dois. Então, aqui, nos três primeiros pontos altos daqueles sete, a gente ficou com três aumentos. Dois pontos altos juntos para cada um daqueles três pontos. No quarto ponto aqui do aumento, eu faço um ponto sozinho. Fiz um ponto alto sozinho, no próximo ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Um e dois no mesmo lugar. Laça a agulha. Nesse ponto alto da frente, eu faço dois pontos altos juntos pra ele também. Laça a agulha. Nesse ponto da frente, também, eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Então, pessoal, aqui, a gente ficou com três aumentos aqui, nos três primeiros pontos daqueles sete pontos altos. Um, dois e três aumentos. No quarto ponto, eu fiz um ponto alto sozinho. No quinto ponto alto, eu fiz dois juntos. No sexto ponto alto aqui daqueles dois aumentos, eu fiz dois pontos altos juntos. E no sétimo ponto alto, que é o último aqui, eu fiz dois pontos altos juntos. Então, ficou três aumentos do lado, um ponto sozinho, e mais três aumentos do outro lado. Nessa parte aqui da lateral, eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto. Onde tiver um ponto alto, eu vou fazer mais um. Até chegar aqui no primeiro ponto alto aumento, daqueles sete pontos altos. Cheguei, pessoal, no primeiro ponto alto aumento, que é daqueles sete pontos altos. Então, no primeiro ponto, eu faço dois pontos altos juntos, no mesmo lugar. No segundo ponto, eu faço dois pontos altos juntos. No terceiro ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos. Quarto ponto alto, eu faço um ponto alto sozinho pra ele. No quinto ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos. E aqui, pessoal, pra formar os sete pontos altos, lembra que quando a gente foi trabalhar aqui, iniciar essa carreira, a gente passou pro próximo ponto alto aqui da frente com um ponto baixo, que foi isso aqui. E ficou aquele espacinho aqui das três correntinhas, então, esse espacinho de três correntinhas conta como um ponto alto. Então, eu vou vir bem aqui no pezinho dele, ó, e vou fazer mais dois pontos altos juntos. Então, igual esse lado, a gente ficou aqui. Três aumenta aqui no início, um ponto alto sozinho, e mais três aumenta aqui do outro ladinho. Agora, eu venho aqui nessa última correntinha aqui, e prendo com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, eu subo três correntinhas. Uma, duas e três. Venho neste ponto alto aqui da frente, faço um ponto alto pra ele. Próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, e nesse ponto da frente, eu também faço um ponto alto pra ele. Formei aqui um bloquinho de quatro pontos altos, contando com essas três correntinhas aqui iniciais. Agora, eu vou fazer uma e duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos, um, dois, venho aqui no terceiro ponto e faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E aqui neste ponto da frente, eu faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos, venho no terceiro e faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo, mais um. E no próximo aqui, mais um ponto alto. Eu formei aqui três grupinhos de quatro pontos altos, fazendo duas correntinhas de separação e pulando dois pontos de base. Vou fazer duas correntinhas, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço dois pontos altos junto. Um e dois. Faço duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e faço dois pontos altos junto. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e faço dois pontos altos junto. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e faço dois pontos altos junto. Eu vou fazendo dessa forma até eu formar aqui seis bloquinhos de dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo, dois juntos. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço dois pontos altos junto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, venho no próximo e aqui eu vou construir o bloquinho de quatro pontos altos. Um ponto alto para cada um de base, até eu formar quatro. Que aqui a gente trabalhou a parte já oval, vou mostrar pra vocês, ó. Parte oval a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco e seis aumentos. Na parte oval a gente fez duas correntinhas, pulou um ponto de base e no próximo fez dois juntos. Duas correntinhas, pulou um ponto de base e no próximo fez dois pontos altos juntos. Pessoal, aqui, essa parte da lateral a gente vai fazer exatamente igual eu fiz esses três bloquinhos. A gente vai formar aqui três bloquinhos também. Eu já fiz um, vou formar aqui mais dois, depois eu vou trabalhar essa parte oval. Igual eu fiz esse ladinho aqui, ó. Igual eu trabalhei essa lateral, vou trabalhar aqui também a parte oval. E quando eu chegar aqui pra fechar a carreira eu volto com vocês. Prontinho, trabalhei aqui. Fiz os seis aumentos desse ladinho aqui também. Fiz duas correntinhas e aqui eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, eu vou subir três correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada um desses três pontos altos aqui da frente, ó. Um ponto alto onde tiver um ponto alto. Um ponto alto onde tem um ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas. Vem nesse ponto da frente, vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto onde tiver um desses três pontos altos, desses quatro, aliás. Preenchi aqui o bloquinho, vou fazer duas correntinhas, passo pro próximo bloquinho e vou fazer a mesma coisa. Ponto alto em cima de ponto alto, até formar os quatro pontos altos. Faço uma e duas correntinhas, venho em cima deste primeiro ponto aqui do aumento, faço um ponto sozinho. E no segundo eu faço dois pontos altos junto, um e dois. Fiz aqui o aumento. No primeiro um ponto sozinho e no segundo dois pontos altos junto. Faço duas correntinhas, passo pro próximo intervalinho. Vou fazer a mesma coisa, um ponto alto sozinho, no segundo ponto eu faço dois pontos altos junto. Duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto sozinho e no segundo, dois pontos altos junto. Pessoal, vou trabalhar desse jeito aqui por toda a minha volta. Olha, aqui a parte da lateral. Quando chegar aqui, a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito. Parte oval igualzinho eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer aqui também. Primeiro ponto, um sozinho e no segundo dois juntos. Primeiro ponto, um sozinho e no último dois juntos. Sempre separado com duas correntinhas. Vou finalizar essa carreira e já volto. Finalizei toda a minha carreira. Agora, a gente vai começar a terceira carreira aqui de bloquinho. E a terceira carreira eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou subir três correntinhas. No ponto alto da frente eu faço um ponto alto pra ele. Próximo ponto, um ponto alto. E neste ponto da frente, mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho pro próximo bloquinho e vou fazer a mesma repetição. Vou fazer aqui um ponto alto em cima de ponto alto. Faço duas correntinhas, próximo intervalinho eu vou fazer a mesma repetição. Vou preencher aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Essa parte aqui, pessoal, da lateral não vai mudar nadinha. As próximas carreiras vai ser sempre do mesmo jeito. Os três bloquinhos vai permanecer. Vou fazer duas correntinhas, venho aqui pra parte dos aumentos. Então, essa e as próximas carreiras, o que vai mudar é só isso aqui, pessoal. Eu fiz no primeiro ponto um ponto alto, no segundo um ponto alto sozinho. E aqui no último a gente faz dois pontos altos juntos. Então, essa e as próximas carreiras só vai mudar que a gente, no último aqui, em todos esses aumentos, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, ó. Primeiro ponto um ponto alto sozinho. No segundo ponto um ponto alto sozinho. E no último dois pontos altos juntos. E aqui também dá pra gente perceber que, ó, vai aumentando. Essa carreira aqui a gente fez dois pontos altos juntos. Nessa aqui ficou com três pontos altos. Essa aqui ficou com quatro pontos altos. A próxima carreira aqui na parte oval vai ficar com cinco pontos altos. A próxima com seis e a próxima com sete. E a última aí com oito pontos altos aqui na parte oval. Então, aqui as próximas carreiras vai ser tudo do mesmo jeito. Você só faz aqui o aumento no último. E nas próximas carreiras, vocês sempre faz aqui na parte oval, dois pontos altos juntos aqui no último. O restante é do mesmo jeito. Esses bloquinhos aqui, esses três bloquinhos, vai ficar do mesmo jeitinho. Ponto alto em cima de ponto alto, sempre com duas correntinhas de separação. Duas correntinhas de separação, tanto aqui na parte lateral, como na parte oval também. Então, eu vou fazer, pessoal, desse jeito um total de sete carreiras. Eu já fiz duas completas, vou terminar essa terceira aqui. E vou fazer mais quatro, totalizando as sete carreirinhas. E quando eu terminar, eu volto com vocês. Quando a gente terminar as sete carreiras, cada aumento desse aqui vai ficar com oito pontos altos. Você sempre faz o aumento aqui no último. Vou terminar as minhas e já volto. Voltando aqui, já finalizei as minhas sete carreiras. Vou contar aqui junto com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete carreiras, pessoal. Sete carreiras aqui, a partir dessa primeira do bloquinho. Cada aumento desse aqui, a gente ficou com oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Agora que eu terminei essa parte, eu vou cortar aqui o meu fio. Puxo essa lançadinha. Vem com minha agulha de trás pra frente e leva essa alcinha aqui pra trás. Vem com minha agulha de trás pra frente no segundo ponto alto. Pega a alcinha e leva aqui pra trás, dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar com o barbante na cor cru, pessoal. Eu vou tá fazendo aqui, ó, já fiz uma laçadinha inicial e eu vou tá fazendo uma carreira toda de ponto alto fechado. No mesmo lugar que eu terminei aqui a minha carreira, eu vou puxar essa laçadinha inicial. E eu vou subir uma correntinha, duas, três correntinhas. Laça a minha agulha, neste ponto alto da frente, eu faço um ponto alto. Laça a agulha, no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Laça a minha agulha, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Um e dois. Laça a minha agulha, em cima do ponto alto, um ponto alto. Em cima de cada um desses quatro pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada um deles. Nesse espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima de cada um desse ponto alto aqui, eu faço um ponto alto para cada um deles. Ponto alto em cima de ponto alto. Espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima de cada um desses pontos altos, eu faço um ponto alto para cada um deles. Aqui, pessoal, na parte oval também, a gente vai trabalhar aquela parte dos aumentos. Então, onde tiver um aumento aqui na parte oval, eu vou estar fazendo dois pontos altos juntos. No último ponto do aumento, dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, aqui nessa carreira, eu também vou obedecer o aumento. Onde tiver duas correntinhas, dois pontos altos. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a minha volta. E quando eu finalizar, eu volto com vocês. Todos esses espacinhos aqui, no último, aqui na parte oval, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Todos os espaços de duas correntinhas, dois pontos altos. E onde tiver ponto alto, ponto alto em cima de ponto alto. Finalizei toda a minha carreira fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Todos os espacinhos de duas correntinhas, eu fiz dois pontos altos. E aqui, pessoal, em cada aumento, eu sempre obedeci aqui os aumentos, olha. No último, eu fiz dois pontos altos juntos para cada um desses aumentos. Aqui, agora, eu vou estar cortando aqui esse meu fio. Vou cortar aqui ele. Puxo essa laçadinha pra frente, venho com minha agulha de trás pra frente no segundo ponto alto. E levo essa laçadinha aqui pra trás. Agora, a gente vai trabalhar com o multicor, que é o verde folha. Eu vou vir aqui, pessoal, no primeiro ponto alto aqui do aumento. Acho que aqui deu pra vocês verem aonde é. Primeiro ponto do aumento, eu venho, puxo essa laçadinha aqui inicial. Puxei a laçada inicial, agora eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz só as minhas cinco correntinhas, eu laço a minha agulha, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Não finalizo. Fiquei com duas alcinhas na agulha. Laço o meu fio, vou pular um, dois pontos altos, um, dois, venho no terceiro e faço meio ponto alto. Não finalizo. Ficou três alcinhas na agulha, agora eu laço o meu fio e fecho as três de uma única vez. Faço uma e duas correntinhas. Laço o meu fio, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Fica duas alcinhas na agulha. Laço o meu fio, pulo um ponto, venho no próximo e faço meio ponto alto. Três alcinhas na agulha, laço o meu fio e fecho as três de uma vez só. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Duas alcinhas na agulha. Esse ponto aqui eu pulei um ponto alto, nesse eu vou pular dois. Pula um, dois, venho no próximo e faço meio ponto alto. Três alcinhas na agulha, laço aqui o meu fio e fecho as três de uma vez só. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Nesse espacinho eu pulei dois pontos, agora eu vou pular um. Pula um ponto, venho no próximo e faço meio ponto alto. Três alcinhas na agulha, laço o meu fio e fecho as três de uma vez só. Duas correntinhas, venho no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Nesse espacinho eu pulei um, nesse próximo eu vou pular dois. Pula dois, venho no próximo e faço meio ponto alto. Pessoal, eu vou estar trabalhando desse jeito até eu chegar aqui, ó, no último ponto alto do aumento. A gente vai vir intercalando desse jeitinho. Num espacinho eu pula dois pontos, no outro pula um. Nesse espacinho eu pula dois pontos, no outro pula um, pula dois, depois pula um ponto, depois pula dois, depois pula um ponto, até chegar aqui. Fazendo certinho, o vezinho, o último vezinho é pra ficar bem em cima aqui do aumento. Eu vou trabalhar aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, terminei toda a pasta aqui oval, igual eu falei pra vocês, intercalando. No espacinho eu pulava dois, depois pulava um, pulava dois, pulava um, até chegar aqui, ó. Se vocês fizeram certinho, o último vezinho fica em cima desse último ponto alto. Caso de vocês não ficou, vocês dão uma olhadinha, verifica se vocês não pulou dois igual, pra poder bater certinho aí as próximas carreiras. Então, vocês dão uma olhadinha se o de vocês não ficou exatamente aqui, ó, o vezinho em cima do último do aumento. Agora, eu vou dar sequência aqui à minha peça. Eu vou tá fazendo agora, pulando dois pontos altos e no próximo fazendo vezinho. Pulo um, dois pontos altos e no próximo faço vezinho. Agora, pessoal, eu vou pulando dois pontos altos e no terceiro fazendo vezinho, até chegar aqui em cima do primeiro do aumento. Dois pontos altos em toda a lateral aqui, a gente vai pular. Pula dois pontos no terceiro, faz o vezinho. Pula dois pontos no terceiro, faz o vezinho, até chegar aqui em cima do primeiro do aumento. Trabalhei aqui, toda a parte da lateral, pulando dois pontos e no terceiro fazendo vezinho, cheguei em cima do primeiro do aumento. Então, igual a gente começou, a gente vai começar aqui de novo, trabalhar aqui a parte oval. A gente começou aqui no início, ó. Quando a gente começou, a gente pulou dois pontos, então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Já fiz o primeiro vezinho em cima do primeiro aqui do aumento, eu vou pular um, dois pontos altos, venho no terceiro e faço um vezinho. Nesse primeiro eu pulei dois, agora eu vou pular só um. Pula um ponto, venho no próximo e faço um vezinho. Pula um, dois pontos, venho aqui no próximo e faço um vezinho. Se nesse aqui eu pulei dois pontos altos, nesse próximo aqui eu vou pular só um. Pula um, venho no próximo e faço um vezinho. Então, aqui novamente, essa gente vai intercalando até chegar aqui, ó, no último do aumento. No espacinho pula dois, no outro pula um. No espacinho pula dois, no outro espacinho pula só um, até chegar ali, no último do aumento. Prontinho, trabalhei novamente toda essa parte aqui oval e vocês verificam novamente se o último vezinho ficou em cima do ponto do aumento. Vocês dão uma olhadinha aí, se vocês não pulou dois, igual, se caso aí o de vocês não tenha ficado assim, o vezinho em cima do último do aumento. Pessoal, agora aqui a parte da lateral eu vou pular um, dois pontos altos e no terceiro faz o vezinho. Por toda a parte da lateral vai ser assim. Pula dois pontos, no terceiro faz o vezinho. Pula dois pontos, no terceiro faz o vezinho. Eu vou completar aqui essa carreira e já volto. Terminei a parte oval, cheguei aqui, pessoal, eu fiz meio ponto alto, não finalizei aqui a carreira. Então, fiz o meio ponto alto, eu vou contar aqui, ó, um, dois e três. Na terceira correntinha eu venho, puxo o meu fio e passo aqui por dentro dessas duas alcinhas, fechando aqui a carreira. Agora, eu faço uma correntinha pra travar aqui o meu fio e nós vamos achar e posso cortar aqui esse fiozinho. Agora, nós vamos trabalhar a carreira das tulipas e eu vou estar utilizando a cor pêssego da crochete, que é na cor 14, que é o multicor mesclado. Eu vou vir aqui, pessoal, no mesmo intervalinho aqui onde eu terminei, ó, no mesmo espacinho. Então, eu vou vir aqui, vou puxar essa laçadinha, vou subir uma e duas correntinhas. Subi duas correntinhas, eu laço o meu fio, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto, não finalizo. Ficou aqui duas alcinhas na agulha, laço o meu fio, volto no mesmo lugar, faço meio ponto alto, não finalizo. Ficou três alcinhas na agulha, agora eu laço o meu fio e fecho as três de uma vez só. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, venho pro próximo vezinho, faço um meio ponto alto, volto no mesmo lugar, faço mais meio ponto alto, ficando com três alcinhas na agulha, laço o meu fio, faço mais meio ponto alto, ficando com quatro alcinhas na agulha, agora eu laço o meu fio e fecho as quatro aqui de uma única vez. Faço duas correntinhas. Venho nesse espacinho da frente, faço meio ponto alto, volto no mesmo lugar, faço meio ponto alto, laço a minha agulha, volto no mesmo espacinho, faço meio ponto alto. Ficou quatro alcinhas na agulha, laço o meu fio e fecho as quatro de uma vez só. Faço uma, duas correntinhas, venho pro próximo vezinho e faço meio ponto alto, fica duas alcinhas na agulha. Laço o meu fio, volto no mesmo lugar, fica três alcinhas na agulha, laço o meu fio, faço meio ponto alto, fica quatro alcinhas na agulha, laço o meu fio, volto no mesmo lugar, faço meio ponto alto, fica três alcinhas na agulha, laço o meu fio, laço o meu fio, volto no mesmo lugar e fica agora com a talcinha na agulha. Laço o meu fio, fecho as quatro de uma vez só. Pessoal, vou tá trabalhando desse jeito aqui por toda a minha volta e quando eu terminar essa carreira eu volto com vocês. Por toda a minha volta eu vou tá fazendo desse jeitinho aqui. Finalizei toda a minha carreira, cheguei aqui pra fechar essa carreira, eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui, ó, bem em cima do topo da tulipa e aqui eu puxo o fio e prendo com, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha pra travar esse fio e não desmanchar e posso cortar aqui ele. E ficou assim essa carreira. Agora, a gente vai voltar a trabalhar com o fio na cor cru, eu vou fazer aqui mais uma carreira toda de ponto alto fechado. Vou vir em qualquer espacinho desse aqui de duas correntinhas, puxo a laçadinha inicial e aqui eu vou subir uma correntinha, duas e três correntinhas. Laço o meu fio e volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Laço a agulha em cima da tulipa, ó, bem no topo da tulipa eu faço um ponto alto. Laço a agulha no espacinho de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima da tulipa, bem aqui no topo da tulipa, eu faço um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. Pessoal, eu vou tá trabalhando desse jeito aqui por toda a minha volta. E quando eu fechar a carreira, eu volto aqui com vocês. Aqui não tem erro, no... Cada espaço de duas correntinhas aqui da tulipa, a gente faz dois pontos altos. Cada espacinho, dois pontos altos. Em cima de cada tulipa, um ponto alto. Vou finalizar a carreira e já volto. Finalizei toda a minha carreira. Agora, pessoal, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu venho e fecho aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. Posso cortar aqui esse fiozinho. E agora, a gente vai trabalhar com a cor laranja. Peguei aqui o meu fio na cor laranja. Já fiz uma laçada inicial. E, pessoal, essa carreira, eu queria muito que vocês começassem no mesmo lugar aqui que eu vou começar. Porque a parte da redinha atrás dessa peça, essa carreira vai fazer toda a diferença. Quando a gente for fazer a redinha aqui atrás dessa peça aqui. Que essa peça é a tampa do vaso. Então, vocês começam aqui no mesmo lugar que eu tô iniciando a minha carreira. Pra quando a gente for trabalhar a parte da redinha, dá muito certo. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, ó. Tem esse primeiro ponto aqui do aumento. Tem esse primeiro ponto. Tem esse vezinho que foi feito em cima dele. Tem a tulipa. E tem esse ponto aqui de cima da tulipa. Então, eu vou vir neste pontinho aqui que eu fiz em cima da tulipa, ó. Na mesma direção aqui do primeiro ponto. Aqui é o que deu pra vocês entender. Vou puxar aqui essa laçada inicial. Vou subir uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Fiz as cinco correntinhas. Eu laço a minha agulha. Pulo um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Uma e duas correntinhas. Pulo um ponto. No próximo eu faço um ponto alto. Uma e duas correntinhas, pula um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Pessoal, vou tá trabalhando desse jeito, fazendo duas correntinhas de separação e pulando um ponto. E no próximo, fazendo um ponto alto, até eu chegar aqui, ó, nessa parte da direção aqui, ó. Dessa tulipinha aqui, que fica a última tulipinha aqui da parte dos aumentos. Então, quando eu chegar aqui nessa direção, eu volto com vocês. Prontinho, trabalhei toda a parte aqui oval, fazendo duas correntinhas de separação, pulando um ponto. E no próximo, fazendo um ponto alto. Pessoal, nessa parte oval, eu faço duas correntinhas de separação, pra não correr o risco de ficar repuxando. Então, eu faço duas correntinhas de separação. Na parte da lateral, a gente vai fazer com uma correntinha apenas de separação. Então, aqui, ó, terminei de fazer a parte oval, aqui a parte da lateral eu faço uma correntinha. Nesse, pula um ponto, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, e aqui, pessoal, nessa parte da lateral também, por uma vez, tanto nessa parte aqui, como na outra lateral, a gente vai fazer do mesmo jeito. Tanto nessa lateral como na outra vai ser igualzinho Por uma vez, ao invés de eu pular um ponto, eu vou pular dois Um, dois, vem aqui no próximo e faço um ponto alto Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu faço um ponto alto Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu faço um ponto alto Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu faço um ponto alto Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu faço um ponto alto Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Então, nessa lateral aqui, por uma vez, eu pulei dois pontos altos ao invés de um, em um bloquinho desse aqui, ó. O resto, tudo, eu pulei um ponto. Então, eu vou tá fazendo aqui agora duas correntinhas, porque eu cheguei na parte aqui oval, ó. Então, eu vou fazer duas correntinhas e vou trabalhar pulando um ponto, no próximo faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Eu vou trabalhar desse jeito por toda essa parte aqui oval até chegar aqui, ó, nessa direção. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei toda a parte oval, fazendo duas correntinhas de separação e pulando um ponto alto. Aqui agora, pessoal, nessa parte da lateral, eu vou pular um ponto alto, mas eu vou fazer só uma correntinha de separação. Então, eu fiz aqui uma correntinha de separação, pulo um ponto, venho no próximo e aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Como eu falei pra vocês, tanto na outra lateral como nessa aqui, por uma vez a gente vai pular dois pontos altos ao invés de um. Então, eu vou pular um, dois pontos, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Porque na outra lateral eu pulei dois pontos, né? Por uma vez eu pulei dois pontos aqui também. Faço ponto alto, vou fazer uma correntinha, pulo um ponto no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha. Vou contar uma, duas e três. Na terceira correntinha eu prendo aqui com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, eu passo aqui pra dentro desse intervalinho e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir três, duas correntinhas, porque o ponto baixo já serve como uma correntinha, então, eu subi só duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ficamos com sete pontos altos, porque tem essas correntinhas aqui iniciais, então, contando com elas, fica um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um bloquinho, no próximo eu faço um ponto alto. Subo três correntinhas, no próximo bloquinho eu prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um bloquinho, no próximo eu faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos. Faço uma correntinha, pulo aqui esse bloquinho, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas, nesse bloquinho da frente, prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um bloquinho, no próximo eu faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos, eu faço uma correntinha, pulo um bloquinho, no próximo eu prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas, nesse próximo bloquinho, prendo com um ponto baixo. Subo uma correntinha, pulo um bloquinho, no próximo eu faço sete pontos altos. Pessoal, toda a minha volta eu vou tá fazendo desse jeitinho aqui. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizei toda a minha carreira. E agora, eu vou fazer a penúltima carreira aqui da parte de cima da nossa peça. Fiz uma correntinha, eu vou contar aqui, olha, uma e duas. Na segunda correntinha, eu vou tá prendendo com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, eu vou subir quatro correntinhas. Três vai servir de altura de um ponto alto e uma vai servir de separação de um ponto para o outro. Neste ponto alto da frente, eu venho e faço um ponto alto pra ele. Uma correntinha, neste ponto da frente, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Correntinha de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E uma correntinha de separação, no último ponto alto, eu faço um ponto alto pra ele. E vai ficando assim, pessoal, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Eu tô contando com essas correntinhas aqui iniciais. Então, ficou sete pontos altos, cada um deles separado com uma correntinha de um ponto para o outro. Vou fazer uma correntinha, venho aqui no espaço de três correntinhas e prendo com um ponto baixo. Subo uma correntinha, venho aqui em cima do primeiro ponto daquele sete, faço um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto. E aqui eu vou tá fazendo desse jeito até eu completar sete pontos altos, cada um deles separado com uma correntinha de um ponto para o outro. Completei os sete pontos altos, agora eu faço uma correntinha. Venho aqui no espacinho de três correntinhas e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, passo aqui pro primeiro ponto dos sete, e aqui, novamente, eu vou fazer a mesma repetição. Sete pontos altos, cada um deles separado com uma correntinha de um ponto para o outro. Fazendo um ponto alto em cima de cada um ponto da carreira anterior. Pessoal, essa volta vai ser desse jeito aqui por toda ela, então, aqui não tem dificuldade pra vocês fazer. A gente vai fazer desse jeitinho aqui por toda a volta, e quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, terminei toda a minha carreira. Cheguei aqui, eu já fiz uma correntinha, e vou contar aqui, pessoal, essas correntinhas iniciais. Uma, duas e três, na terceira correntinha eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixo, aqui eu faço uma correntinha pra travar esse fio e não desmanchar, e posso cortar aqui ele. Agora, nós vamos trabalhar com o barbante na cor cru. Eu posso vir em qualquer espacinho desse aqui, olha, entre um ponto alto e outro, num espacinho de uma correntinha. Puxa aqui essa correntinha aqui, essa laçadinha inicial, e aqui eu faço uma correntinha. Essa correntinha vai servir de altura de um ponto baixo. Então, eu vou subir mais três, ficando aqui com quatro correntinhas. Eu vou vir na primeira correntinha, e aqui eu faço um picô. Prendo com um ponto baixo, fazendo um picô. Venho no próximo espacinho, e prendo com um ponto baixo. Eu já subo três correntinhas, pego aqui as duas laçadinhas, e aqui eu prendo com um ponto baixo. Venho no espacinho da frente, prendo com um ponto baixo. Aí, aqui eu subo, pessoal, seis correntinhas. Pego essas duas alcinhas, e formo um picô. Venho nesse espacinho da frente, e prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas, pego essas duas alcinhas, e formo aqui mais um picô. No próximo intervalinho, prendo com um ponto baixo. E já subo três correntinhas, e formo aqui o último picô. Venho nesse intervalinho aqui, e prendo com um ponto baixo. Então, aqui a gente formou um, dois, três, quatro, cinco picô. Três picô com três correntinhas desse lado, um picô com seis correntinhas aqui no meio, e mais dois picô com três correntinhas aqui do outro lado. Agora, eu laço aqui o meu fio. Tem esse ponto baixo, tem esse, tem esse ponto alto aqui. Então, eu vou vir neste ponto alto, eu vou pegar só essas duas alcinhas aqui do ponto, ó. Puxo aqui o meu fio, e aqui eu faço um ponto alto. Laço a minha agulha, pulo este ponto alto, venho nesse da frente, e vou fazer a mesma coisa. Pego aqui as duas alcinhas dele, puxo aqui o meu fio, e aqui eu faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, eu vou vir aqui nesse espacinho de uma correntinha, e prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas, e aqui eu formo o primeiro picô. Próximo intervalinho, eu vou fazer a mesma coisa, um ponto baixo, subo três correntinhas, e formo aqui um picô. Próximo intervalinho, um ponto baixo. Agora que eu formei dois picô aqui, com três correntinhas, eu vou formar um com seis correntinhas. Então, eu vou subir seis correntinhas, pego aqui as duas alcinhas, e formo um picô. Nesse intervalinho da frente, eu faço um ponto baixo. Já subo três correntinhas, pego as duas alcinhas, e formo um picô. Próximo intervalinho, um ponto baixo, faço aqui um picô. Nesse intervalinho da frente, eu prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, esse ponto alto aqui, esses dois pontos altos. Tem esse ponto baixo, tem esse, tem esse ponto alto. Eu vou vir nesse ponto alto aqui, pegando só as duas alcinhas dele. Puxo aqui o fio, e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, pulo este ponto, venho nesse da frente, e vou fazer a mesma coisa. Pegando essas duas alcinhas, laço aqui, e faço um ponto alto. Tem esse ponto alto, eu vou vir aqui no espaço de uma correntinha, e prendo com um ponto baixo. E vou formar aqui, mais um desenho, desse jeito. Formar o primeiro picô. Próximo intervalinho, faço mais um picô. Nesse intervalinho da frente, prendo com um ponto baixo, e já subo seis correntinhas. E aqui, eu formar um picô. Nesse intervalinho da frente, prendo com um ponto baixo. Faço mais um picô. Pronto baixo, e formar um picô. Pessoal, eu vou tá fazendo desse jeito aqui, por toda essa minha volta. Desse jeitinho aqui, quando eu finalizar, eu volto com vocês. Aqui não tem erro. O que a gente repetiu nesses três desenhos, vocês vão fazer nos outros tudo igual. Quando eu chegar aqui pra fechar a carreira, eu volto. Finalizei toda a minha carreira, cheguei aqui no finalzinho. Aqui, eu já fiz os dois pontos altos. Eu vou vir aqui, pessoal, naquela correntinha onde eu iniciei. E vou prender aqui, fechando a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou cortar esse fio. Vou puxar essa laçadinha pra frente. Depois, venho com minha agulha de trás pra frente e levo ela aqui pra trás. Eu vou tá fazendo, pessoal, todos esses arrematos aqui. E depois, a gente vai dar início àquela parte da redinha aqui da nossa peça. Que essa aqui é a tampa do vaso. Então, esses arrematos, eu faço dessa forma. Aqui é um fio seis, eu divido ele em duas partes e três fiozinhos pra cada lado. Venho aqui com minha agulha, pegando a alcinha do ponto anterior. Puxo a alcinha aqui. E aqui, eu dou três nozinhos. Um, dois e três. E aqui, eu posso cortar o meu fio. Mas, se vocês souber fazer outro tipo de arremato, não tem problema. Vocês podem fazer do jeitinho que vocês preferem. Eu vou tá arrematando todos esses fiozinhos aqui, ó. Que tem bastante. E aí, eu já volto. Prontinho, pessoal. Terminei aqui todas as minhas carreiras. E ficou assim a parte aqui de cima da nossa tampa. E, pessoal, vocês lembram que... Quando eu fui iniciar essa carreira aqui de bloquinho... Eu pedi pra vocês iniciar no mesmo lugar que eu. Que eu iniciei bem aqui, ó. Em cima daquela tulipinha que fica em cima do primeiro ponto aqui do aumento. Primeiro ponto do aumento, tem o Vzinho, a tulipa, e tem este ponto. E tem esse outro aqui, que foi onde a gente iniciou essa carreira aqui de bloquinho. Então, eu vou tá marcando aqui ela. Eu vou pegar esse marcado aqui. Se vocês não tiver, vocês podem marcar. E com fiozinho de linha mesmo. Não tem problema, não. Então, eu vou marcar ela aqui. Pegar aqui o meu... A minha presilinha aqui, olha. E vou marcar. Vou colocar ela aqui nesse ponto. Pra gente não se perder e a contagem aqui da parte de trás da redinha ficar perfeita. Então, aqui, ó. Eu coloquei essa presilinha no lugar... Aqui no primeiro ponto onde eu iniciei essa carreira de bloquinhos aqui. Eu vou tá contando, pessoal. Eu vou virar aqui. Deixa eu virar aqui ela. E vou contar aqui voltando. Nessa parte aqui da lateral. Aqui tem o que eu marquei. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro. E vou vir aqui no de número cinco. Eu vou pegar ela aqui. Esse fio aqui de número cinco. Ó. Deixei aqui, olha. Depois da presilinha aqui. Deixei um, dois, três, quatro sem trabalhar. Vim aqui no de número cinco. Vou puxar aqui essa laçadinha aqui inicial. Vou puxar a laçadinha inicial. E vou subir uma correntinha. Duas e três. Essas três correntinhas vai servir de altura de um ponto alto. Eu vou deixar essas três aqui e vou fazer agora mais oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Então, aqui eu deixei as três que eu fiz primeiro e fiz mais oito. Fiz aqui as três correntinhas e mais oito. Eu vou estar aqui contando agora. Depois do bloquinho. Eu fiz esses pontos nesse bloquinho aqui. Então, vou contar um, dois, três bloquinhos. Vou deixar esses três bloquinhos aqui sem trabalhar. Venho aqui no bloquinho de número quatro. Que é esse aqui. Venho neste bloquinho de número quatro. Puxo aqui o meu fio e aqui eu faço um ponto alto. Fiz aqui o ponto alto. Aqui, pessoal, eu já posso tirar aqui essa marcação. Eu coloquei ela só pra mostrar pra vocês aonde que a gente tava iniciando. Então, vou tirar aqui pra não atrapalhar mais. Que não precisa. Então, eu vou fazer aqui mais oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Fiz as oito correntinhas. Eu vou pular um, dois, três pontos altos. Venho aqui no ponto de número quatro. E faço um ponto alto pra ele. Deixei aqui os três pontos sem trabalhar. Novamente, eu vou subir oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Laço a agulha e vou pular, ó. Um, dois, três pontos. Vou deixar esses três pontos aqui sem trabalhar. Um, dois, três. E vou vir aqui no de número quatro. E aqui eu faço um ponto alto. Pessoal, vou tá fazendo desse jeito aqui até eu chegar numa quantidade de treze pontos altos. Já contando com esse primeiro aqui. Com essas três correntinhas iniciais. Aqui eu já fiz só uma, duas, três, quatro. Eu vou formar aqui os treze pontos altos e eu já volto com vocês. Todos eles, pessoal, são separados com oito correntinhas de um para o outro. E pulando aqui três de base. Pula três, no quarto faz o ponto alto. Pula três, no quarto faz o ponto alto. Prontinho, pessoal. Terminei aqui, olha, de número treze. Vou contar junto com vocês. Vou contar esses primeiros três correntinhas aqui como um ponto alto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Então, ficou aqui os treze bloquinhos certinho. Aqui, pessoal, a gente vem pulando três pontos e no quarto faz o ponto alto. Três pontos altos e no quarto faz aqui o ponto alto. Então, dessa forma, eu formei aqui treze pontos altos. Separado por oito correntinhas. Terminei aqui essa carreira. Agora, eu vou subir aqui uma, duas e três correntinhas. Essas três correntinhas, eu não vou contar elas. Elas vão servir aqui de altura de um ponto alto. Vou deixar elas aqui e vou fazer agora mais oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Então, eu fiz três e depois fiz mais oito. Vou virar aqui um pouquinho, porque a gente vai trabalhar essa carreira de vai e volta, né? Laço aqui a minha agulha e venho em cima deste ponto alto aqui e faço um ponto alto. Novamente, eu vou tá fazendo oito correntinhas. Fiz as oito correntinhas, eu laço a minha agulha e venho em cima deste ponto alto e faço um ponto alto pra ele. Vai ficando assim, ó. De novo, oito correntinhas. Venho aqui em cima do ponto alto da frente e vou tá fazendo um ponto alto pra ele. Pessoal, vou fazer desse jeito aqui por toda a minha volta, até eu chegar aqui, ó, naquelas três correntinhas. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui não tem erro, a gente vai fazer a mesma repetição da primeira carreira. Oito correntinhas em cima do ponto alto, um ponto alto. Oito correntinhas em cima do ponto alto, um ponto alto. Vou terminar essa carreira e eu já volto. Prontinho, terminei aqui toda a minha volta. Cheguei aqui, pessoal. Eu já fiz as oito correntinhas. E aqui eu vou contar de baixo para cima. Uma, duas e três. Na terceira correntinha aqui, contando aqui de baixo para cima, eu venho e prendo aqui fazendo um ponto alto. Aí, completa aqui toda a volta, ficando assim, ó. Então, aqui eu contei três correntinhas de baixo para cima. Aí, eu venho na terceira e faço um ponto alto. Agora, eu vou estar subindo três correntinhas. Uma, duas e três. Essas três correntinhas servem de altura de um ponto alto, então, eu não vou mais contar elas. E vou fazer aqui um total agora de sete correntinhas. Deixo as três aqui e faço mais sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Laço a agulha, venho em cima deste ponto alto e faço um ponto alto para ele. Faço novamente sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui em cima deste ponto alto e faço um ponto alto para ele. Então, essa carreira aqui, a gente vai fazer sete correntinhas de separação. Sete correntinhas no ponto alto, um ponto alto. Sete correntinhas no ponto alto, um ponto alto. Vou fazer essa carreira. Quando eu terminar ela, eu vou voltar com mais uma do mesmo jeito. Então, vou terminar essa aqui e vou fazer mais uma do mesmo jeito. Sete correntinhas de separação e ponto alto em cima do ponto alto. Então, eu vou ficar com duas carreiras separadas com oito correntinhas e duas carreiras separadas com sete correntinhas. Quando eu terminar aqui as minhas duas carreiras separando com sete correntinhas, eu volto com vocês. Pronto, eu finalizei aqui as minhas duas carreiras separando com sete correntinhas. Então, pessoal, essas duas carreiras eu fiz separando com oito correntinhas. E essas duas separando com sete correntinhas. Essa com sete e essa aqui também com sete correntinhas. Agora, eu vou tá subindo aqui uma e duas, três correntinhas. Essas três correntinhas servem como altura de um ponto alto. E vou fazer mais seis correntinhas. Vou fazer aqui mais seis. Laço a agulha e vou em cima deste ponto alto aqui e faço um ponto alto pra ele. Vou fazer mais seis correntinhas. Em cima deste ponto alto, um ponto alto. Eu vou tá passando pra vocês agora todas as outras carreiras, porque vão ser igual, pessoal. Não vai mudar nadinha. O que vai mudar é que agora a gente vai fazer só uma carreira de cada. Então, só essas duas aqui, que foi essa com oito e essa com oito correntinhas. Essa aqui com sete e essa aqui com sete. Essa aqui que eu tô fazendo com vocês vai ser com seis correntinhas. Então, vai ser só uma carreira separada com seis correntinhas. A próxima vai ser com cinco correntinhas. A próxima com quatro correntinhas. A próxima com três correntinhas. E a próxima com duas e a última com uma. Então, a gente vai diminuindo desse jeito. Então, vamos fazer diminuindo agora uma carreira de cada, até a gente ficar com uma carreira só com uma correntinha. Então, vou fazer essa com seis, a próxima com cinco, a próxima com quatro, a próxima com três, a próxima com dois e a próxima separada com uma correntinha. Agora, vai ser só uma carreira de cada, até finalizar. Quando eu finalizar aqui as minhas, eu volto aqui mostrando pra vocês e contando aqui as carreiras pra vocês verem como ficou. Agora, vai ser só uma carreira com cada contagem dessa aqui. Uma carreira com cada contagem, até a gente fechar toda essa parte. Prontinho, pessoal. Terminei aqui, olha, toda a parte aqui da redinha. Vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Eu fiz duas carreiras separando com oito correntinhas. Fiz essas duas carreiras separando com sete correntinhas. As duas igual. Fiz uma carreira separando com seis correntinhas. Fiz essa carreira separando com cinco correntinhas. Essa com quatro correntinhas. Essa com três correntinhas. Essa aqui com duas correntinhas. E essa última com uma correntinha. Então, depois das minhas carreiras aqui prontas, eu vou fazer aqui três correntinhas. Fiz essas três correntinhas e vou fazer aqui uma carreira sem nenhuma correntinha. Fazendo aqui só ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e eu já volto. Fazendo uma carreira sem nenhuma correntinha de separação. Só ponto alto em cima de ponto alto. Prontinho. Terminei aqui todas as minhas carreiras. E olha, pessoal. Novamente, eu vou tá passando pra vocês aqui do jeito que eu fiz pra poder não ter erro. Então, duas carreiras separando com oito correntinhas. Duas carreiras separando com sete correntinhas. Uma carreira com seis. Uma carreira com cinco correntinhas. Uma carreira com quatro. Uma carreira com três. Uma carreira com duas. Uma carreira com uma correntinha de separação. E uma carreira sem nenhuma correntinha. Fazendo só ponto alto em cima de ponto alto. Então, ficou desse jeitinho aqui essas minhas voltas. Pra quem gosta de fazer essa tampa aqui. Fazer aquelas correntinhas pra amarrar. Então, aqui vocês podem subir aí 30 correntinhas. E depois corta o fio. Vem aqui nesse intervalinho e faz a mesma coisa. Faz mais 30 correntinhas. Essa minha capa aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou fazer aquelas correntinhas pra amarrar. Eu vou fazer ela um pouquinho diferente. Mas se vocês quiserem fazer as correntinhas. Só é você subir aqui agora 30 correntinhas. Depois corta o fio. Vem aqui em cima da terceira correntinha e faz a mesma coisa. Esse meu aqui eu vou fazer três correntinhas. Três correntinhas. Vou deixar aqui esse fio e vou vir aqui, ó. Nessa última correntinha aqui. Vem aqui na terceira correntinha. Contando de baixo para cima. Acredito que aqui deu pra vocês entenderem onde é que eu tô fazendo, ó. Aí eu puxo aqui essa laçada, ó. Puxo aqui a laçada. Depois das três correntinhas prontas. Eu puxo aqui a laçadinha e passo aqui por dentro desse espacinho. Prendi aqui, eu vou fazer uma correntinha pra travar esse fio e não desmanchar e vou cortar aqui ele. Cortei aqui esse fiozinho. Aqui vocês podem fazer, separar aqui ele. Esse fio é um fio seis, então eu separei em duas partes de três fiozinhos pra cada lado. Volto no mesmo lugar, puxo uma laçadinha e aqui eu dou três nozinhos. Um. Dois. E três nozinhos. E corto aqui. Depois que a gente fez isso, ainda com o fio na cor laranja. A gente vai voltar, pessoal. Eu fiz aqui uma laçadinha inicial aqui no meu fio. E eu vou vir aqui no início, ó. Onde eu comecei fazendo aquele correntinha aqui pra subir aquelas três correntinhas. Então, no mesmo lugar, eu vou vir e vou puxar aqui essa laçadinha inicial e vou fazer uma correntinha. Nesse espacinho aqui, olha, de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Prendi aqui e fiz um ponto baixo no espaço já daquelas três correntinhas. Depois que eu fiz aqui esse ponto baixo, eu já vou escondendo aqui esse fiozinho junto, ó. Eu já vou colocando aqui as duas perninhas dos fios e vou escondendo aqui. Fiz aqui esse ponto baixo, eu vou vir aqui no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto, no mesmo lugarzinho. Vou vir com minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Nesse intervalinho aqui do ponto alto, eu vou vir e faço um ponto baixo. Venho aqui, olha, no mesmo lugar que eu fiz aquele ponto alto, eu vou vir e faço um ponto baixo. Intervalinho aqui do ponto alto, eu vou vir e faço um ponto baixo. No mesmo lugar que eu fiz aqui aquele ponto alto, eu venho aqui, trago o fio e faço um ponto baixo. Nesse espacinho aqui, eu faço um ponto baixo. Nesse intervalinho aqui, ó, onde eu fiz aquele ponto alto, eu venho e faço um ponto baixo. Nesse intervalinho, eu faço um ponto baixo. No mesmo lugar que eu fiz aquele ponto alto, pessoal. No mesmo intervalinho, eu faço um ponto baixo. Nesse intervalinho, um ponto baixo. E vou fazendo aqui, desse jeito aqui, até chegar ali no espacinho dessas três correntinhas. No intervalinho aqui do ponto alto, eu faço um ponto baixo. E no mesmo lugar onde eu fiz aquele ponto alto, eu faço um ponto baixo também. Intervalinho, um ponto baixo. No lugarzinho que eu fiz aquele ponto alto, eu venho e faço um ponto baixo. E vou trabalhando dessa forma até chegar aqui. Nesse intervalinho aqui, faltando aqui um espacinho só pra chegar no espacinho das três correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos pra ele. Nesse intervalinho das três correntinhas, eu venho e faço três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Já passo aqui pro espacinho da frente, aqui eu faço dois pontos baixos. Em cima aqui, olha, onde eu fiz aquele ponto, eu venho e aqui eu faço um ponto baixo. No espacinho aqui, um ponto baixo. Naquele ponto alto ali, ó. Eu faço um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Nesse intervalinho aqui, mais um ponto baixo. E assim, pessoal, eu vou trabalhando até chegar aqui no finalzinho. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei aqui, toda a parte. Aí, cheguei aqui pra finalizar. Nesse espaço aqui, deste ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou vir no mesmo lugar que eu fiz aqui ele, ó. No mesmo intervalinho. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo também. Aqui eu faço uma correntinha pra travar esse fio e não nos manchar. E vou cortar aqui ele. Aí, aqui, pessoal, a gente faz, divida aqui o fio. É um fio seis, então eu divido em duas, três fiozinhos pra cada lado. Vem aqui pegando uma alcinha dessa aqui do ponto, ó. Puxa aqui uma laçadinha e aqui eu faço três correntinhas. Uma, duas e três. E a nossa peça está pronta. Só arrematar aqui. Pronto. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer aquelas correntinhas, vocês podem ficar à vontade e podem fazer. Mas, desse jeito aqui, pessoal, já fica perfeito. Vou colocar aqui a tampa e vou mostrar o resultado final. Prontinho, finalizei aqui toda a minha peça. E esse aqui, pessoal, foi o resultado. Ficou perfeita. Eu já coloquei aqui na tampa pra mostrar pra vocês. Olha essa parte aqui da redinha como ficou perfeita. Muito, muito linda. Eu espero que vocês tenham gostado em mais essa videoaula. Se vocês gostarem e ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Ativa o sininho das notificações no modo todos. Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você já vai ser notificado logo de primeiro. Deixa aí também o teu joinha, o teu comentário, que é muito importante aqui pro nosso canal. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau. 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 Tchau.